Minha coisa linda! Bora pra mais um vídeo nesse canal, semana só começando E hoje nós vamos abrir uma caixinha com produtos Com somente produtos da Abelha Rainha pela Vitória Distribuidora Beijo pessoal da Vitória, seus lindos! Se você gosta de abertura de caixa, gosta da Abelha Rainha, tá conhecendo os produtos Tá aí, se encontrando na marca, se inscreve nesse canal, minha vida Temos aqui uma playlist cheia de vídeos da Abelha Rainha, tá bom? Que vai te ajudar, você revendedora ou até mesmo você consumidora que tá testando os produtos aí Vai te ajudar aí a saber o que comprar ou o que não comprar Porque aqui é assim, a gente fala mesmo, se é bom eu falo, se é ruim eu falo também Inscreve no Like do Amor e bora abrir essa caixinha maravilhosa Aqui está a nossa caixa, olha que coisa linda! Abelha Rainha Só que o minutinho da Abelha Rainha vamos abrir Lembrando que todas as informações da tua distribuidora tá aqui embaixo, gente Não esqueçam de descer aqui um pouquinho, ó Vai tá aqui todas as instruções, como é que vocês fazem pra entrar em contato Pra ter os produtos, tá bom? A Vitória entrega para todo o Brasil Sully, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, eu preciso de produtos da Abelha Rainha Sou do Rio de Janeiro, gente, a Vitória consegue atender vocês, tá bom? Só chama eles, tá tudo aqui embaixo, linkadinho, ó Número, Instagram, tudo deles, é só conversar com eles Eles são os amorzinhos de pessoa E tem mais, você revendedora, sim senhora Você revendedora que indica, você ganha brinde Sim, se você indica, a pessoa pagou o boleto e vai começar a revender Você já começa ganhando brinde Então, assim, a gente sai um lucro ainda, né? Porque a gente ganha bastante brinde Conforme vai indicando, vai passando de boca a boca Você vai ganhando brinde Então, ó, você revendedora, corre indicar aí da distribuidora Pra você ganhar bastante brinde Às vezes as pessoas vêm aqui e falam assim Nossa, Sully, mas eu chamei eles Falei que foi por você Gente, não é esse tipo de indicação É assim, vocês vão lá Você começou a revender, certo? Comecei a revender Ok, você vai falando da Vitória pra outra pessoa Ela também quer Aí essa pessoa, ela vai começar a revender Ela vai pagar o primeiro boleto Ela vai pagar a primeira fatura Aí você vai ganhar brinde, tá? Você que indicou a Vitória distribuidora pra sua amiga Você vai ganhar brinde Mas pra isso, ela tem que pagar primeiro o boleto, né? E aí você vai ganhar brinde Vai ficar lá faturado lá E você vai receber brindes, tá? Em produtos da Belha Rainha, tá bom? Entenderam? Bem, aqui temos uma revista, ó Mais um catálogo Da Belha Rainha, né? Pela Vitória Esse daqui é o ciclo que tá rolando até dezembro Com muita coisa boa, olha Outubro, novembro e dezembro, tá? Tem vídeo folheando essa revista aqui no canal Tá bom? Tá aqui na playlist da Belha Rainha Pra vocês saberem o que tem de novidade Vamos lá Temos aqui Olha o que veio para nós Três firmadores de seios Olha só Da Belha Rainha Gente, esse firmador Eu não sei nem o que dizer Do sucesso que tá sendo Esse produto da Belha Rainha Sério Tá sendo muito sucesso Inclusive O vídeo dele aqui no canal É o vídeo com mais visualizações É um vídeo que as pessoas mais procuram pra assistir E é através dele Que saiu aí muitas vendas Citadores de seios, tá? É um produto maravilhoso Excelente Que realmente funciona Ok? Porém, vocês tem que usar certinho, gente Tem que usar certinho, ó Eu uso de manhã e à noite Duas vezes no dia Eu uso E todos os dias Todos os dias eu uso Duas vezes ao dia E como eu falei no vídeo anterior Ele funciona real, tá? Ele deixa assim o seio durinho E no meu caso Ele até aumentou um pouquinho Não só no meu, né? De muitas amigas aqui no canal O seio também deu uma aumentadinha Então, assim É um produto muito barato Extremamente barato E que resolve, tá? Mas vocês não podem deixar de usar Tem que usar sempre, tá bom? Já vai fazer mais de um ano Que eu tô usando E é uma coisa tão louca Que a gente não consegue ficar sem Não, a gente acaba viciando, tá? Então aí, ó Muito bom Produtinho muito famoso aqui no canal Todo mundo usa Todo mundo compra Vale muito a pena Temos aqui também O kit Rosative Olha Esse kit aqui é muito bom também Pra clarear manchinhas do rosto, sabe? Eu adoro ele Gente, tudo que você usa certinho Dá certo Tá? Tem gente que fala Ai, mas Eu não vi resultado em mim Amiga, você tá usando certinho? Você tá usando todos os dias? Tem que usar Se não usar Não vai fazer efeito A gente não vai fazer milagre nenhum Esse creme aqui Eu lembro até hoje Eu usei ele direto Por um mês Direto E ele resolve muito Melhora muito As manchinhas do rosto Então assim Indico demais Esse kit Esse daqui é o creme facial E esse é o dia Da área dos olhos, tá? E o kit aí, ó Muito top Muito bom Aí eu tive que pedir Porque ele é muito maravilhoso E eu viciei Tô apaixonada nele Que é a geleia Exfoliante corporal, ó Da linha tipicamente brasileira Cara Nossa É muito gostoso, gente É muito gostoso Muito maravilhoso Esse produtinho aqui, ó Eu tive que pedir outro pra mim Porque ele é muito delicioso E o corpo assim Tão gostoso Aquele dia de espadeia Aquele dia que a gente quer Tirar o dia pra se cuidar Esse produto adivinha Essa linha também Muito boa Olha, Pepinil Eu peguei o sabonete facial Refrescante Que eu amo esse sabonete É um dos melhores sabonetes Que eu já usei na vida E pedi também A loção facial A distingente Pra fazer um kitzinho aí, ó Muito do bom Cara, uma linha muito boa E bem baratinha também Eu adoro Tudo que é da Pepinil Eu adoro Indico demais Esse sabonete aqui, gente Meu Deus Que maravilhoso Pra quem tem pele oleosa É muito bom esse kit aqui Pra quem tem pele oleosa Vale a pena Esse sabonete também É o sabonete que eu indico Pra quem já tem a pele Pele madura Sabe? Depois dos 25 anos Eu indico que é o sabonete Líquido facial Arraiz Mas sempre viva Da Renoviva Abelha Rainha Nossa, eu usei esse sabonete Eu acredito por quase um ano Direto Porque eu sou apaixonada nele Aí depois eu troquei por outros Também da Abelha Rainha Mas esse, gente Ele cuida muito da pele Sério Ele é muito especial Sabe? Ele é diferente Ele tem um cuidado a mais Eu sinto nele Sabe? Muito bom Muito mal Porque tem pele madura É o sabonete que eu indico É esse daqui Tá? Sabonete Arraiz Mas sempre viva Da Renoviva Esse eu tenho um Já tô usando Tô loucamente apaixonada Preciso até gravar um vídeo Pra vocês aqui no canal Um vídeo de feedback, né? Que é o enxaguante bucal De carvão ativado Sim, senhora Gente, ele resolve mesmo Sim Ele resolve mesmo O dente fica muito branquinho Com ele E o meu dente Ele é muito fácil De clarear Sabe? É facinho pra clarear Esse produto Assim, a clareia muito fácil Meus dentes E, cara, tô apaixonada Ele é muito bom Ele resolve muito Gente Ele clareia real Os dentes Essa linha dental Da Abelha Rainha Todos eles são maravilhosos Resolve muito E a gente aguante De carvão Top, gente Top Até essa vocês vão amar Esse daqui eu também peguei pra mim Porque eu sou loucamente A louca Dos sabonetes íntimos Peguei esse daqui De sete ervas Olha, eu ainda não testei Então eu vou testar ele E é isso Tô tudo pra testar Eu testando O feedback pra vocês, tá? Mas todos os sabonetes íntimos Da Abelha Rainha Eu já testei E eu adoro todos São ótimos Maravilhosos E agora vamos testar Esse sete ervas Pra ver como é que é Ah, e outro produto Muito bom Que eu não fico sem Peguei logo dois, ó Que é o óleo de cravo Loção para as unhas Já falei pra vocês Que esse produto Também é um dos melhores Produtos da Abelha Rainha Na minha opinião Teve uma época, gente Que a minha unha Ela tava escamando Sabe quando é escamar Assim que você começa A puxar camadas da unha Gente, minha unha tava assim E minha unha nunca tinha ficado assim Isso é volta de vitamina, né? A gente sabe que isso é volta de vitamina E eu comecei a passar isso daqui, ó Pra poder melhorar Em uma semana Uma semana Minha unha já tava recuperada Totalmente recuperada Muito Em três dias eu já vi resultado Sim Três dias eu já vi resultado Com essa loção de cravo Pra unhas, né? Da Abelha Rainha Em três dias eu já vi resultado Mas em uma semana Minha unha tava perfeita Linda Você vê que a unha tá cuidada Sabe? Então é um produto que eu amo Não dá pra ficar sem ele Eu tinha um Aí eu dei pra minha amiga, né? Que tava com esse mesmo problema que eu Aí eu peguei e dei pra ela Padrica Aí eu comprei agora dois Porque ele é muito bom Não dá pra ficar sem usar ele, gente Minha unha é muito fraca Esse daqui também é muito bom Fluido anti-micose, tá? É muito bom pra que eu tenha machucadinho na unha Unha lascada e não nasce e cria ferida Enfim É unha doente, né? Uma unha dodói Esse daqui também resolve, tá? Ele também resolve usando certinho Todos os dias Mas na forma que pede aqui, ó Usando aí no dia Umas duas vezes no dia Sempre passando Vai melhorar, tá? Vai sarar assim a sua unha Ele recupera assim a unha É muito legal Esse fluido anti-micose Ele resolve real E aí também outro pigmento Para as sobrancelhas Que eu amo Eu tenho Eu adoro Eu peguei mais um aqui Pra poder Mais lembrancinha Montar kits, né? Enfim O arco final do ano é bem legal Eu peguei a cor castanho médio Muito bom esse pigmento Também tem vídeo no canal Eu acredito que todos que estão aqui Tem vídeo no canal Menos esse daqui, ó Esse daqui é o lançamento Mas o restante Todos tem vídeo aqui no canal Esse também é o lançamento Mas também já tem vídeo aqui no canal Que ele é maravilhoso Gravei essa semana Vídeo dele testando com vocês Que é o esfoliante, né? Lips Mouth Esfoliante labial de maracujá Tem vídeo aqui no canal Tá bom, minha amiga? Procura aqui Tá bem pertinho Gravei semana passada E ele é simplesmente Divino Pra quem tem as casquinhas soltando, né? Eu costumo sempre falar pra vocês Que toda vez que eu Depois que eu coloquei o aparelho Meus lápis começam a ressecar muito fácil Porque é difícil a gente fechar toda a boca Então a boca fica meio aberta Essa parte aqui resseca muito fácil E aí, gente Isso aqui, ó Muito bom Muito gostoso, muito Vai passando Fazendo massagem Ele solta todas as casquinhas dos lábios É maravilhoso Por último Eu tive que pegar outro Que o meu já tá acabando Que é aquele maravilhoso, gente Batom Magic Da Love Color Ele é verdinho e fica rosa O meu já tá quase no fim Aí eu peguei mais um pra mim E eu sou louca apaixonada Nesse batonzinho aqui Que ele fica um rosinha bem bonitinho na boca, sabe? Eu adoro esse daqui E pronto, minha amiga Essa foi a caixinha da Abelha Rainha Pela Vitória Distribuidora Tá tudo aqui embaixo linkado Na descrição Todos os contatos dele Todos os que vocês precisam Tá aqui embaixo, tá? Só lá chamar no direct No Instagram Ele também responde super rápido WhatsApp São maravilhosos Todas as informações também estão aqui embaixo Tem bastante desconto, tá bom? Deixa o like se vocês gostaram desse vídeo Se inscreve no canal Se você é novo aqui, tá bom? Fica por aqui, minha amiga É sempre um prazer ter vocês aqui No Instagram também Eu vou postar umas fotinhas por lá Aliás, lá tem muitas dicas da Abelha Rainha Tem até passos, né? Destaques Cheio de vídeos Resenhas Abelha Rainha Então é bem bacana, tá bom? Deixa um coraçãozinho também Na última foto Um beijo nesse coração lindo Ótima semana A gente se encontra aqui amanhã No próximo vídeo, tá bom? Beijão Até lá